Xiaomi Smart Band 7 Pro, sim! Alguém acabou pegando a versão chinesa e não a versão global. Senhoras e senhores, nós temos aqui uma Mi Bandona. Uma Mi Band grande. É. Há muito tempo a Xiaomi fabricava suas Mi Bandes, hoje em dia não é bem isso. Temos aí uma tal de Amazfit e que inclusive lançou a Amazfit Band, que é essa aqui. Você achou parecida com a Mi Band 7 Pro? A Amazfit Band? Peraí, como ousa dizer a verdade? Como você ousa? Exatamente isso, minha gente. Já se foi a época da Xiaomi ter Mi Band como o principal item que você poderia esperar para a mais interessante do ano. Hoje a Xiaomi já dividiu os esforços dela com as empresas do grupo dela já faz um certo tempo, né? Então, no caso, a Amazfit com a Band 7 torna, na minha opinião, a Mi Band uma opção inferior com um nome bonitinho. Qual que é a lógica? Quando você tem uma Amazfit, você tem Alexa, você tem outras coisas, tem o ZapOS, agora que é um sistema completo operacional, né? Novo deles lá que tá engatinhando, mas já tá muito bom. Se você não sabe do que eu tô falando, clica aqui embaixo em Canaltech e assiste o vídeo do Amazfit T-Rex 2 que lançou. E, cara, ali eu falo bastante do sistema operacional, do ZapOS. E a Amazfit Band 7 tem ZapOS? A Mi Band não. A Mi Band, ela só, no caso, é diferenciada aí por ser bem larga, ser muito parecida com a Band da Amazfit, mas é a Mi Band. E vocês provavelmente leriam isso daqui na caixa. Tá escrito em chinês aqui, NFC, tem até o símbolo de NFC. E isso é uma coisa que vocês que estão assistindo querem há muito tempo, mas muito tempo e não tem. Fiquei à vontade de saber que não. Ah, mas peraí, a gente tá com a versão chinesa que o pessoal acabou pegando errado aqui no canal. E é isso, tá com a NFC. Tá com a NFC na China, funciona em chinês, com cartão chinês, de um banco da China pra pagamento da China. Aqui, no Brasil, não funciona. Ah, mas eu vi um hack que funciona... Não. Funciona. Eu te garanto. Não dá pra pagar no Brasil com a Mi Band. Isso seria o grande item que mudaria tudo, na opinião de muita gente. E na minha também. Se a Mi Band fizesse pagamento, talvez eu passasse a usar a Mi Band pra tudo no lugar do relógio. Então, talvez seja o último item que falta pra se tornar o dispositivo supremo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na Mi Band e vocês verão ela em detalhes agora, bonitinho. E só uma dica. Pra ela ficar em inglês, você precisa mudar o idioma do celular para inglês. Se você tiver com o celular em português, espanhol, em sei lá, qualquer coisa, ela vai estar em chinês. Quando você muda pra inglês, o celular, ela fica em inglês. E isso é um saco pra muita gente, eu sei. Tem gente que prefere usar o celular em português, eu diria que 99% da população prefere, inclusive. Mas, na versão chinesa, você tem que ficar colocando o celular em inglês pra ela não ficar em chinês. Por isso que a gente compra a versão global, inclusive. Portanto, eu vou resetar ela aqui. A gente já usou, iremos então começar do zero. Só pra mostrar pra vocês como que é a experiência mágica da Mi Band em chinês. Tem muita gente que advogava, tipo, tem que comprar a chinesa porque é mais barato. Tá bom, pode comprar mais barato, ela só nunca vai ficar em português. Vamos aqui no Mi Fitness, que é o Xiaomi Wear, que é o aplicativo que você usa. Vamos abri-lo. Você baixou o Mi Fitness, você tem que selecionar a região, no caso, como esta pulseira chinesa. E como ela ainda não lançou no Brasil, entre aspas, não tem versão global. Vamos para a China. E em dispositivo a gente consegue adicionar ela. Tem que fazer login na conta Mi. E como eu selecionei a região, vai aparecer aqui a Mi Band. Vamos lá. Mi Band Smart 7 Pro. Bora. Deu um erro em chinês aqui. Não é tudo bem. Opa, agora sim. Tá aqui. Opa, opa. Calma, calma. Calma, calma. Pode parear. Tá liberado. Parei lá. Pronto. Tá conectado a Mi Band. Tá tudo bem. Calma, conectou, conectou. Tá tudo em paz. Crise revertida. Vamos ver então. Tá aqui a Mi Band 7 que a gente tinha testado antes. A Mi Band 7 Pro aqui está. E logo de cara, eu vou deixar aqui nessa imagem que vocês estão vendo no aplicativo da Mi Band. O que mudou? Qual a diferença de uma Mi Band 7 e uma Mi Band 7 Pro? Na China, você pode fazer pagamentos com a sua Mi Band. Na China, você pode fazer isso há um bom tempo já. A Mi Band com NFC não é novidade. Na 7 Pro, isso continua não sendo novidade. Você pode fazer pagamento com ela. Na China. Então, na prática, pra nós, aqui, ela só tem a tela maior. E como ela tem a tela maior, tem esse display maior, ela parece um baita pulseirão. Isso aqui que vocês estão vendo é a Shao AI. É o assistente de voz que não fala outra língua a não ser chinês. Que é pra você necessariamente só usar se for um produto pra uso na China. Então, é por isso que a gente nunca fala de vamos pegar a chinesa. Tem mais recursos? Não tem. A não ser que você seja chinês ou habitante da China. Concorda que se eu tiver um carro que voa, mas eu não tenho nem licença e o carro nem tem asa, ele não tem o recurso de voar. Então, no caso, ela não faz pagamento, nem tem assistente de voz inteligente, nem... Não. Bom, o resultado que você poderia esperar de diferente nela, pelo tamanhão, é o quê? Ah, ela vai ter Alexa. Aí você fala, mas Alexa, Alexa sem o alto-falante pra ela me responder, não faz sentido. Faz, porque na Amazfit Band e em outros dispositivos da Amazfit não tem saída de som, mas tem o microfone pra você falar com a Alexa. E ela responde por texto na tela. Você fala, Alexa, que horas são? Ela escreve, agora são X horas, X minutos. Então, isso faria sentido na Amazfit Band e não tá aqui. Então, você já olha... Pera, 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 pera. Isso não é uma Mi Band 7 Pro. Isso é uma Mi Band 7 Plus. Plus, porque ela só tem a tela maior e a bateria maior. Esse era o nome certo pra essa Mi Band. A Xiaomi deu uma escorregada com o nome, na minha opinião, porque ela só é uma Mi Band Plus, é uma Mi Band Larger. Chama ela de Mi Band 7L, por exemplo, que ela é Larger, ela é maior, entendeu? Inclusive, você que tá em dúvida da bateria, aqui dentro tem 235 mAh de bateria versus 180 mAh de bateria que tem na Mi Band normal. É normal ter mais bateria, porque tem uma tela maior, mas a tela maior também consome mais bateria, então, elas por elas. É uma gracinha, é uma gracinha. É uma pulseira muito fofinha. Mas... Talvez, pra muita gente, isso aqui fala... Não, passou. Agora tá maior, tá grande demais. Aliás, tem 20 gramas de pulseira aqui, não tem mais 13 gramas e meio de pulseira, igual a Mi Band original e já era, né? Eu sou obrigado a concordar, né? Porque se é pra pegar uma pulseira, uma pulseira e não um relógio. Relógio é trombolhão, tem gente que não consegue dormir de relógio, depois usa a pulseira. Aí você vem pra isso aqui, ó. Vira um bracelete tanto, ó. É considerável o tamanho. É algo a se levar em conta. Eu acho legal? Acho legal. Prefiro o retangular, assim, altão, parecendo um smartphoneinho, do que o quadrado que é o Apple Watch. Eu acho meio zoado o relógio quadrado, mas retangular eu acho ok. Mas aí vem a questão. Não faz pagamentos, ainda não é o dispositivo final que definitivamente deixa de fazer o sentido qualquer smartwatch. Não. Pra você que perdeu algum vídeo aqui do Canaltech passado, que a gente mexeu com a Alexa nesses dispositivos, metade da função ou mais de um smartwatch... Opa, perdão. De um smartwatch... É isso aqui que tem um assistente. Quanto tempo de carro leva daqui até o Rio de Janeiro? O trajeto até Rio de Janeiro leva 5 horas e 42 minutos de carro. Me lembre daqui a 5 horas de ver as passagens para o Rio de Janeiro. Claro. Vou enviar uma notificação pra você com o lembrete às 3h55 da tarde. Isso daqui que eu fiz é 90% do que presta num relógio inteligente. Pode ser da Apple, pode ser da Samsung, pode ser esse Mobvoi, pode ser qualquer relógio. E isso aqui que eu acabei de fazer, mas absolutamente tudo que eu fiz, dá pra fazer num Amazfit. Porque eles têm Alexa. E honestamente a Alexa é umas 42 vezes mais inteligente que o Google Assistente. Aí você fala, pera, não entendi, pera, você tá comparando um dispositivo tipo esse simples, que quando eles têm esse formato, eles só têm um microfone e uma Alexa, que não é o caso da Mi Band, tá gente? Estou dando o exemplo. Caso você não tenha entendido ainda e tá nesse vídeo falando, por que esse cara tá falando de outras coisas? Eu estou falando dessa coisa. Quem fala isso aqui não prestou atenção. Ou seja, este dispositivo, esta Mi Band 7, é idêntica em design e tem a mesma fabricante praticamente da recém-lançada Amazfit Band 7. E na Amazfit você tem isso aqui com assistente. E o argumento que as pessoas usam pra não ter assistente aqui, é que ele não faria a mesma coisa que ele faz aqui. Só que isso aqui tem saída de som, isso aqui tem alto-falante, tem o aplicativo de telefone do Google, conecta com o Bluetooth pelo celular e faz ligação. Aí você vem no assistente e faz isso aqui, ó. Ligue para Murilo. Desculpe, não posso mais fazer isso. Google tirou a função faz muito tempo. O assistente, o Google Assistente em relógio é quebrado. Se você procurar no Google, colocar Watches, Google Assistant, Broken, você vai ver que é comum. Todo mundo que compra um smartwatch com o Google Assistente fala, isso aqui tá quebrado. Aí a pessoa fala, gente, não tá quebrado, é ruim assim mesmo. Ou seja, você não tá perdendo nada em trocar pra Alexa. E daí vem a questão, cara, Mi Band, Amazfit, cadê Alexa? Você fala, Amazfit, tem Alexa e é muito bom. Mi Band tem que ter Alexa. Já passou da hora. Então isso aqui não é uma Mi Band 7 Pro. É uma Mi Band 7 Plus. Ela é maior. Who is George Clooney? George Clooney? Ele consegue escrever em inglês. Eu acho isso interessante e muito curioso. Vocês podem deixar nos comentários, gente. Povos asiáticos que escrevem em coreano, chinês ou japonês costumam sempre escrever bem ou ouvir bem em inglês. Isso, inclusive, todo mundo deveria fazer, né? Porque se o mundo todo falasse inglês, todo mundo se intervê. Enfim, brasileiros, nós brasileiros precisamos falar mais em inglês, enfim, né? Mas agora falando sério, você que já viu materiais em coreano, japonês ou chinês, viu que o pessoal de lá tem uma pronúncia interessante em inglês, entende em inglês, escreve palavras em inglês. E aqui eu tô com a pulseira focada na China, escrito tudo em chinês. Eu falei alguma coisa aqui e ele começou a escrever em inglês no meio dos ideogramas. E você fala, olha que interessante. How far is the United States from here? Olha, ele escreveu certinho e respondeu. Eu tô muito em dúvida do que ele respondeu. Não, não, eu vou traduzir isso, brother. Não, não, não. Não, ele vai apagar. Não, não quero que ele apague, eu não quero que ele apague. Eu tô muito curioso, vamos lá. Eu traduzi aqui com o Microsoft Tradutor e eu não acho que seja essa tradução. Vocês estão vendo aí de D, o dia é para você, os Estados Unidos estão muito mais perto disso. Eu não acho que essa seja a resposta. Por que que eu falei uma frase intencionalmente bem falada aqui pra pulseira? Pra mostrar que ela tem microfone, que ela estava ouvindo exatamente o que a gente tava falando aqui nesse vídeo. Que provavelmente eu ia falar, olha, nossa, mas a Mi Band 7 Pro não tem microfone. Tem, eu acabei de mostrar em vídeo. Então você fala, cara, peraí, tem mesmo o recurso, é só desperdício de potencial, sabe? Eu torço pra que daqui a dois meses, alguém venha aqui embaixo no comentário e fale, olha, no lançamento, não tinha mesmo a Alexa pra Mi Band. Gente, mas hoje, dia 14 do 10 de 2022, às 5 da tarde, a Xiaomi atualizou e tem a Alexa. E agora todo mundo que compra a Mi Band 7 Pro tem a Alexa em português. Sabe por quê? Porque quem compra a Amazfit tem isso. Ela tem o recurso... Xiaomi, você produziu os melhores dispositivos que a gente já viu pelo melhor preço no começo. Por que que hoje você se perdeu entre a Amazfit e a Mi Band? É complicado, eu gosto mais dos Amazfit hoje, não tem como, os Amazfit estão muito melhores em tudo. Inclusive eu tô louco pra comprar Amazfit Band 7, isso é real. Esse vídeo é uma das explicações mais complexas que eu já dei sobre Smart Band versus Smart Watch. E eu uso o Smart Watch pra explicar por que que é Smart Band, enfim, né? Só que isto aqui está em chinês até agora, então vamos fazer a tradução? Tutorial de como transformar a sua Mi Band em inglês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu, deu. Pronto, o idioma do celular foi mudado, tá tudo em inglês no meu celular. Tá tudo, ele tá até baixando os idiomas aqui dos jogos e das coisas, mas o aplicativo já detectou a mudança de idioma e alterou aqui na Mi Band o idioma naturalmente também. Tá tudo em inglês, Band displays, display, vibração e tudo mais e tal. Feito isso e feito todo esse início de vídeo pra vocês, explicando onde a Xiaomi errou com esse lançamento, onde ela acertou, mas só que deu outro nome. Gente, eu tenho legítima dó de quem olhou outros dispositivos, outros vídeos, até aqui do Canaltech, vai ver uma Amazfit Band 7, vai falar, cara, é exatamente isso que eu quero. E ela tá tipo uns 300 reais, saca? Cara, é muita coisa 300 reais, sabe? Numa pulseirinha que não vai fazer o que você quer. E nesse momento que você pagar 300 conto numa pulseirinha, tu pega essa no lugar da Amazfit, a outra faz muito mais, sabe? Então, eu acho muito errado dois produtos que tem o mesmo nome e a mesma cara, não tem o mesmo nome, mas tem quase o mesmo nome, tem a mesma cara, mas uma é muito boa, outra é muito ruim. Essa pulseira não é ruim, mas a outra é muito melhor. Então, por que a Xiaomi lançou uma versão legal, que é a Mi Band 7, uma versão incrível, que é a Amazfit Band 7, e uma versão que fica no meio das duas, que não faz nem sentido existir? Que é essa Mi Band, ela não faz sentido existir, mas tem o nome Mi Band, o pessoal vai olhar, hum, Mi Band bom, vai comprar. E vai levar um negócio muito zoado pra casa. Essa pessoa que comprou, ela queria a Amazfit Band, só que ela não sabe que a Amazfit Band é melhor que a Mi Band. Então, pra mim, já logo de cara, não compra essa Mi Band, não faça isso, compra a Amazfit Band. Essa é a ideia inicial. E agora, vamos passar aqui nas coisas do vídeo. Você sabe a diferença entre a Mi Band e a Amazfit Band? A Amazfit Band instala aplicativo, tem assistente por voz. Qual a diferença de preço entre as duas? Nenhuma. Você acha justo? Vou tocar e segurar e passar pelos displays dela. Vamos escolher um display mais chamativo. Esse aqui é mais chamativo. Como é de ser esperado entre as Mi Band, tocou e segurou. Você tem aqui a customização dos itens. Eu vou deixar aqui no lugar do pedômetro, eu vou deixar... Bateria. Pronto, tá aqui a bateria. E vou dar um voltar, salvar alterações. Pronto, tá aqui a hora, o dia, previsão do tempo e a bateria. Aqui na pulseira, eu vou ativar o Always On dela. Uma das grandes mudanças que teve na Mi Band 7 foi o Always On. E aqui na Band 7 Pro, que deveria se chamar Plus, também é isso que mudou de certa forma. Então vamos lá, puxando aqui, vamos às configurações. Configurações. Display. Vou deixar o brilho um pouquinho mais alto. Vou deixar o Auto Lock pra bastante tempo. E vou deixar o Always On ligado o tempo todo também. Pronto. Então, quando ela estiver no pulso, ela vai ficar assim. Nessa watch face, nesse display que ela tá, no pulso, o modo Always On dela fica mostrando quanto tem de bateria e fica esse relógio analógico. Considere interessante, quando você tem uma tela preta presa no pulso, que ela esteja mostrando a hora. Senão é só um pedaço de vidro andando a linha junto com você. Isso é a grande mudança da Mi Band 6 pra 7, né? Que a 7 tem o Always On, modo sempre ativo de tela. Em relógio, isso faz todo sentido, né? Você tem uma papagaiada no modo normal, papel de parede, colorido, pinguim, festa, fandangos. E daí, depois de 15 segundos, 5 segundos, ou quando você desce o pulso, ele entra no modo de economia de energia. E no caso do relógio, vocês estão vendo a quantidade de informação que o modo sempre ativo tá exibindo. Da Mi Band, você pode escolher alguma watch face que também tenha quantidade considerável de informações e você, de fato, tem um dispositivo no pulso que não vira só uma tela preta. Inclusive, falando em watch faces, aqui no aplicativo oficial tem várias pra já escolher. E, na minha opinião, esse tipo de watch face aqui é lindo pra esse tipo de display. Porque ele fica com esse preto profundo do AMOLED e é bem legal. Detalhe, eu cliquei aqui e já tinha o preview aqui em cima, não precisava. Porque nisso a Xiaomi tem acertado. Always On de um lado, aqui onde eu tô clicando. Home Screen no outro. Então, ela vai tá assim ativo e assim inativo. Você não precisa ficar fazendo igual eu acabei de fazer de bestão. Você pode olhar pelo aplicativo. Vai ficar desse jeito se você aplicar. Então, você já não perde tempo. Você olha, lixo, 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 gostei. E faz o download. Eu fui burro e mandei fazer o download. E tá instalando o update aqui por Bluetooth. Enquanto ele faz a aplicação, vamos mostrar para vocês como está a interface, os gestos, as coisas da Mi Band 7 Pro. Puxando de cima pra baixo, nós temos aqui as notificações que chegam no seu dispositivo. Puxando de baixo pra cima, nós temos os aplicativos que não são aplicativos. São só atalhos das funções do negócio aqui. Que não tem como você instalar mais aplicativos. Mas, parece bastante, né? Na Masfit nova, que a gente não testou ainda, segue a lógica do T-Rex. Tem uma lojinha horrorosa, mas tem. Então, tem aplicativos ali que você pode... Não, gostei. Quero comprar, quero instalar esse aqui na pulseira. E você adquire um aplicativo que não existia, pra dentro da pulseira. No caso da Mi Band, não. São só as funções que ela já tem, que estão dispostas em forma de aplicativo visualmente. Então, não é um smartwatch, é uma smartband. Desculpe, mas é uma smartband. É complicado isso. É muito complicado. Parece bobagem, mas quando você paga, pega e olha o outro, você fala... Hum, podia ter pago o mesmo valor no outro e levado mais. Aí que fica a minha bronca, sabe? Existe um produto melhor pelo mesmo preço. Ou você pega a Mi Band 7 normal, ou pega a Amazfit Band 7. Eu pularia essa daqui. Puxando para o lado, nós temos os atalhos, que ficam normalmente em cima, em outros dispositivos, como relógios. Mas, no caso da Mi Band, está ao lado. Então, a lanterna está aqui, o alarme está aqui. Isso aqui é o Raise to Wake, que é o ligar quando você gira o pulso, pra ver a hora. Desnecessário, porque a gente ativou o iZone. Isso aqui é pra achar o seu telefone. E aqui as configurações rápidas. Para o outro lado é o Shao AI, que eu já falei, aqui é Mi AI agora, né? Mudou o nome, não é mais Shao AI. É Mi AI, né? E que ele está ouvindo em inglês a gente, no caso. Ele atualizou. Está aqui o modo que a gente baixou. Lindíssima essa tela, de verdade. O Always On dela é essa decepção aqui. Tem que ter um display com Always On bonito. Não é possível. Deixa eu ver esse aqui como que é a Always On. Always On é um vacilo também. Tem um monte de coisa que é um saco de vacilo. Vamos ver. É tipo um pacote de fofura, só que não vem fofura. Ó, esse aqui é legal. Esse aqui é legal. É, a maioria deles não está interessante como deveria, vai. Questão de você procurar um que te agrada e é isso. Aqui em cima as notificações, quando você recebe elas no celular, elas vêm pra cá. Elas vêm pra cá. E aqui você seleciona quais aplicativos vão notificar na pulseira. E também quais ligações vão notificar na pulseira. Você não vai atender o telefone por aqui, mas você vai ver que ele está tocando. Pela pulseira. E a partir daqui as configurações de coração, sono e tudo mais. Para coração você não vai achar tanta diferença em relação ao Midanger 7 normal. Afinal temos o monitoramento cardíaco, alto e baixo do seu coração. Monitoramento do seu sono. De oximetria de pulso. De estresse que ele calcula baseado justamente no monitoramento cardíaco. Eu vou deixar aqui no automático. Cada minuto. Ele vai piscar a luzinha atrás, querendo ler o coração. E assim ele fará o dia inteiro em contato com a sua pele. Daí ele vai dando o gráfico de pulsação. Ele não tem cálculo ou estimativa de pressão arterial. Isso é coisa que só existe no Galaxy Watch. Não é normal essa luzinha saber pressão. Isso aqui é só pulsação. E para oximetria, que é um dado que meio que a gente viu que não acaba não sendo 100% necessário para o dia. Mas que o pessoal gosta. Dá para fazer isso o tempo todo agora. E é isso. Oximetria de pulso contínua. Que é aquela função... Ok. Baseado nisso ele vai dar o seu estresse durante o dia. Vai te avisar que você está sedentário durante o dia também. Para você levantar um pouquinho. E aqui você configura outras coisas. Cards, por exemplo, tem a ver com a versão chinesa. Mas você tem a ver com a NFC também. Que é o seu cartão de transporte. Ou seja, o seu bilhete único. Só que essa função... Essa função... Não funciona aqui. Tem também aqui... Tem também aqui... Cartões de acesso de hotéis. É bem específico, inclusive. Tá aqui. Você pode apenas usar cartões não criptografados de 13.56 MHz. Aqueles cartõezinhos de contato, né? E você não pode usar esse cartão para pagamentos e tudo mais. É basicamente cartão de porta. Para você entrar numa fechadura inteligente com a pulseira. É NFC de um jeito prático normal. Aqui em função de clima. Para escolher se você vai ter ou não atualizações de clima na sua região. Deixar no automático. Câmera para você disparar remotamente sua câmera. Isso aqui também já tem em algumas Mi Bands. Não tem nada de mais. E aqui a escolha de widgets. O Mi AI eu vou desativar, porque vocês já viram que não funciona. Alipay não funciona no Brasil. WeChat usamos o WhatsApp no Brasil. Música é para controlar a música que dá no seu celular. Já falei disso em outros vídeos. Eu não vou me repetir nesse vídeo. É só dar play e pause pela Mi Band. Cartões a gente sabe que não funciona. Clima tudo bem. Vou deixar só o clima nos widgets. Beleza, atualizei. E aqui do lado ficou o widget do clima. Está 24 graus. E é isso. Deixei só ele aqui no cantinho. O clima puxou para o lado. Está aqui. Aqui eu posso organizar os aplicativos. Posso escolher o que aparece aqui nessa lista aqui embaixo. Então, por exemplo. Atividades, esportes, status e tudo mais. Eu posso trocar de ordem. Eu quero, por exemplo. Que o timer seja a primeira coisa. Então vamos lá. Deixar lá no topo. Pronto. Agora, quando eu venho aqui. Timer é a primeira coisa da minha lista. O layout dos apps. Eu prefiro que seja uma lista ou um grid. Eu vou deixar no modo lista. Porque estava no modo grid. Só para vocês verem a diferença. Pronto. Esse é o modo lista. Eu prefiro assim do que no outro modo, inclusive. Mas tudo bem, né? O sleep mode para mim é uma coisa que a Xiaomi sempre fez certo. Você deixa ele no modo automático e é isso. Ele não te perturba. Aqui, como é o modelo que a gente falou. Chinês. Tem o Mi AI. O Mi AI vai estar com configurações adicionais. Caso a gente estivesse usando a língua correta no ecossistema correto. Está aqui, ó. Todas as integrações que a inteligência artificial da Xiaomi tem para quando você tem capacidade de ler o que está nesta tela aqui. Está vendo aqui? É. Aí você fala, pera, é só isso? Acabou? É só isso? A Mi Band 7 Pro? A incrível... É, gente. É só isso. É só uma Mi Band com a tela grande. Então, honestamente, eu gostei da Mi Band 7. Acho uma versão legal da Mi Band 6 com a Always On. É só isso. É injustificável. Outras diferenças, elas não existem. E no caso da Mi Band 7 Pro, é uma versão grande da Mi Band. Só isso. Acabou. Complicado, né? Vibração aqui, eu vou deixar no forte. Não perturbe, eu vou deixar no automático, no smart. Autodetectar exercícios, eu vou deixar ativado. Modo de apps na lista, a gente já mostrou. No sistema, tem o desligar, a rebutar e é isso. E acabaram as opções de customização. O resto são os aplicativos de sempre, que na real não são aplicativos. São as funções fixas, que você não desinstala nem adiciona. De monitoramento de sono, saúde, lanterna, timer e alarme. Ou seja, isto aqui é só uma Mi Band com a tela grande. Portanto, senhoras e senhores, este é o fim deste vídeo sobre a Mi Band. Para quem é que é esse produto? Para ninguém. Se você quer uma Mi Band 7, você pode comprar a Mi Band 7. Que tem as mesmas funções dessa coisa grandona aqui. Se você se propõe a ter um dispositivo desse tamanho, eu recomendo a Amazfit Band 7. Que tem esse exato tamanho, esse exato formato e tem mais funções. E faz mais sentido. Pegar uma Mi Band só porque ela é maior, não faz sentido quando existe um outro produto igual. Em tudo e oferece mais. Portanto, esta Mi Band aqui, que vocês acabaram de ver, só tem a tela maior, a bateria maior. Deixa aqui nos comentários, se eu tô louco. Eu tô louco? Tô louco! Porque tá difícil de dar lógica para esse dispositivo em específico. Não é comum quando dois lançamentos acontecem se canibalizando. E é o caso desse. Então, por gentileza, se existe alguma justificativa para esse produto existir, deixa aqui nos comentários. Porque essa é uma conversa importante. Demais. Tem gente que não entende isso porque, ah, eu só vou comprar outro sim ou não. Tem gente que vai comprometer um parcelado no cartão e às vezes é um erro que vai ficar anos cobrando a pessoa, sabe? Então, cara, 300 conto já não é nem um pouco de dinheiro. Para muita gente, 300 conto é muito dinheiro. Então, pensar bem sobre isso, ser bom ou ser ruim, ser importante. Então, pensar. E você comentar aqui embaixo, por gentileza. Eu sou André no Ponte, eu sou o Canaltech. Essa aqui é a Mi Band 7 Pro, que deveria se chamar Mi Band 7 Plus. Porque ela é igual a Mi Band 7, mas não oferece as coisas que a Masfit Band 7 oferece. Que também é da própria Xiaomi, então está em casa. Falar, não compra a Xiaomi, que isso, absurdo. Compra a Xiaomi, que é bem melhor. É exatamente o que eu acabei de fazer aqui. Então, eu estou falando, não compra a Xiaomi, compra a Xiaomi. Você está consumindo e comprando da mesma empresa. Então, é só isso. Só escolha o modelo certo, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo e até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti